Esse é o WS da Igrejinha, ou fantasminha camarada O Vivo é assim, Vivo é em pé O T é abaixado, quem é errado tá distraído Quem acerta tá ligado, eu falo daqui Você fica preparado, se liga no que eu digo Não se liga no que eu faço então Vivo, morto, morto, vivo, morto, 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 errou Começa de novo então Vivo, morto, morto, vivo, morto, morto, errou Começa de novo, vai embora Vivo, morto, 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 vivo, morto, morto, errou Começa de novo, vai embora Vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto Morto, morto, vivo, morto, 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 vivo, morto, morto, morto Esse é o W.S. da igrejinha, ou fantasminha camarada Vivo é assim, vivo é em pé Porto é abaixado, terra tá distraído Quem acerta tá ligado, eu falo daqui, você fica preparado Se liga no que eu digo, não se liga no que eu faço então Vivo, morto, morto, vivo, morto, 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 errou, começa de novo então Vivo, morto, morto, vivo, morto, morto, errou, começa de novo, vai embora Vivo, morto, 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 vivo, morto, morto, errou, começa de novo, vai embora Vivo, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, 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 vivo, morto, 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 vivo, morto, morto, morto Tchau.